O empresário Raimundo Louro, há 18 anos, distribui peixes em mais de dezenas cidades do Maranhão. Poção de pedra já faz parte desta tradição pelo quinto ano consecutivo. Os pescados foram entregues às famílias carentes e milhares de pessoas aguardaram ansiosas a distribuição dos peixes. Uma imensa fila foi formada para dar início à ação social. O empresário chegou acompanhado de seu filho Marcos Louro e dos vereadores Grande, Júlio e Ednan Brito. Eles ajudaram na entrega e também na organização do evento. Nesse momento acontece a grande distribuição de peixes aqui na cidade de Poção de Pedras. Muita gente feliz aqui saindo com seus peixes. O que você tem a dizer dessa grande ação do deputado Raimundo Louro? Ah, eu gosto muito desses peixes. Todo ano eu recebo. Graças a Deus. Obrigado. É peixe demais, mulher. Graças a Deus esse peixe para nós todos os anos. Obrigado. Muito feliz. Olha o tanto de peixe, ó. Muito feliz. Todo ano eu recebo. É muito legal. Demais. Além da distribuição dos pescados, houve a distribuição de brindes. O vereador Júlio doou um lindo fogão. E panelas elétricas também foram distribuídas. Meus irmãos, uma faca bem feliz. Você não vai perder que eu vou dar sol. Amém.